Olá pessoal, meu nome é Karina Olá, eu sou o Luciano Oi pessoal, meu nome é Karina Eu sou o Luciano Nós vamos cantar uma música de Clarice Falcão, o oitavo andar Uma canção sobre o amor Vamos lá? Bora Oi pessoal, meu nome é Karina Eu sou o Luciano Nós vamos cantar uma música de Clarice Falcão, o oitavo andar Uma música sobre o amor Vamos lá? Bora Quando eu tive que fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Onde a dona Maria mora Porque ela me adora e eu sempre posso entrar Era bem no tempo de você chegar no seu olhar No seu cabelo e falar com o seu cérebro E me ver caindo em cima de você Como uma bigona cai em cima de um caçom Qualquer e aí só nós dois no chão frio De coxinha bem no meio fio Com asfalto riscado de giz Imagina que cena feliz Quando os parâmetros chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do lesão Minha voz para o necrotério Fica brincando de sério Deitadinhos no bem bom Cada um fez um picolé Com a mesma etiqueta no pé Não só se adaria pra ver Como eu só morri por você Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar Em vez disso eu dei meia volta E comi uma toque inteira de amor a não jantar Valeu galera Valeu 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 Seus cabelo é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra mandar a gente se amar Pela de um